Música 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 Ai, é o morador, gente! ó rapaz, Jesus, monte de polícia, monte de morador, ele rindo, isso daí é o prêmio deles, ó, o brinde que eles acham graça, é nisso que eles acham graça, aí ó, nisso aí que eles acham graça, aprender a arma, balear um monte de morador, gente, o que que tá no carro, gente? ó lá, é, pegaram, já é, pegaram o moleque ali, mas e aí um monte de pessoa que tá ali dentro do salgado ali, ó, preso, encurralado, ó, o carro onde foi parar, ó, eles chuveiraram ali de tiro, ó, masculasso isso.